Boa noite, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Para você que não me conhece, nesse canal eu passo ou repasso informação para vocês? A minha intenção aqui é passar informação para vocês, tá? Então vamos repassar. O presidente Lula do PT fez uma campanha para Guilherme Boulos do PSOL no palanque do evento de 1º de maio e classificou a eleição deste ano em São Paulo como uma verdadeira guerra e pediu para que seus eleitores votem no deputado na disputa para a Prefeitura de São Paulo. Pessoal, se fosse o Bolsonaro, ele estaria preso nessa hora. Eu tenho certeza absoluta que se fosse o Jair Messias Bolsonaro que fizesse essa campanha antecipada, o qual é proibido por lei, ele estaria preso nessa hora, né pessoal? Vídeo em que Lula fez pedido de voto para Boulos durante o ato do 1º de maio, né pessoal? O dia do trabalhador aí, né pessoal? Um aliminar atendeu a solicitação do Partido Novo. Um do que acionou a justiça, né? Alegando campanha antecipada durante o evento na capital. O presidente classificou a eleição deste ano em São Paulo como uma verdadeira guerra, né pessoal? O que você acha aí pessoal? Se fosse aí um partido de direita aí, né? Que tivesse pedido aí, tivesse feito campanha antecipada, estavam todos presos. Deixe aí no comentário.